Eu estou aqui na Praça de Etúlio Vargas, aqui em frente à obra do Antigo Cine Brasil. A gente começa a ver que a obra já começa a tomar carinha de novo do antigo prédio. As pessoas que passam aqui pelo centro já podem começar a relembrar, porque a fachada já está quase concluída. Eu vou conversar com o arquiteto e presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga, o Rogério Costa, que vai nos explicar o andamento da obra. Ele esteve recente aí na obra, né Rogério? Fala pra gente como está, em que pé está o andamento. Então, estivemos na obra eu, presidente do Conselho do Patrimônio, a diretora do Compac, né, a Lourdes Rodrigues, o professor Tiago da Cunha, junto com o engenheiro da obra, né, que é o Fernando. Ele apresentou a obra pra gente, a obra está bem adiantada, que é uma construção muito limpa, né, que está seguindo as diretrizes do projeto, né, que nós aprovamos, né, no processo que perdurou alguns meses, né, num contato muito amistoso. Nós combinamos que, na próxima vez, nós vamos encontrar com a arquiteta, que é pós-graduada em patrimônio, que tem experiência em patrimônio, que é a arquiteta Letícia, né, até pra gente conferir as questões relacionadas ao patrimônio em si, a cor da fachada. A audiência foi no dia 22 de agosto do ano passado, mas a gente teve um processo de aprovação das plantas, né, depois que o Compac aprovou, depois de idas e vindas, né, que é muito natural, aí eles tiveram que ter a aprovação da prefeitura, que aconteceu e que finalizou no dia 1º de abril. Então, no dia 1º de abril, eles têm 12 meses pra conclusão da fachada, que sugere estar bem adiantada e sugere alcançar antes dos 12 meses, e mais 4 meses pra todo o entorno. Ele acontece no primeiro pavimento, ele tem uma entrada lateral com acesso pra quem tem dificuldade de mobilidade, que é uma espécie de um elevador pra acessibilidade, ele tem um espaço médio de 60 metros quadrados, ele tem um banheiro com dimensões boas, na média de 3 metros e 50 metros quadrados, e todos com acessibilidade, que valeu a pena pelo aprendizado que a sociedade teve a oportunidade de ter e foi muito emblemático, pelo papel de todos nós, né. No momento que o Cine Brasil tiver concluído, nós vamos ter essa ambiência aqui, a Praça Getúlio Vargas, de volta pra sociedade, vai ser muito bom, é uma satisfação.